Ó, pra você fazer o trimming golden, você precisa malhar, porque você vai ter que escovar pra cacete o cachorro, que nem um louco assim, seu braço vai arrebentar, vai doer pra caramba, é, você vai comer pelo, vai comer pelo, comer pelo, comer pelo, e aí vai ficar legal, viu? Fica bonitinho, o cliente gosta.